O que é que vai dar ratete? Não precisa encontrar um surpresa, duas novas de um surpresa. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. É um mito. É um mito! 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 Mano, podes abrir o vidro para me ouvires? Agora, pronto. Quem é que quer agarrar este carro? Bora? É um mito! 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.